Quica 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 Eca-qui, 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 rima, papapá Tem pura junto de um ceteiro, o rei de Itacoa no Ceará Eu reclamo quando sobe, porque a légia é perigosa Ei menina desse lado, seu lugar não é aí Ei menina desse lado, seu lugar não é aí SQ, 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 SQ Tiago Incentes, o melhor de Minas Gerais Alô Rodrigo Bassoni, música sucesso, meu parabéns Mostra pra ele, meu de fato Quica minha cabela, quica cabelinha Te comprei no pet shop, quando era bem novinha Quica minha cabela, quica cabelinha Te comprei no pet shop, quando era bem novinha Quica bad hands, mas também essa pequinha Se pintar o set, toma tapa na bundinha Fica por favor, obedece seu papai Vou chamar agora, quero ver se você vai Icaquê, 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 Icaquê Icaquê, Icaquê, Icaquê Icaquê, 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 Icaquê Icaquê, 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 Icaquê Icaquê, Icaquê, Icaquê Baixinho, baixinho, baixinho isso Rapaz, que cachorra, viu? Ela quando dá trabalho, vou te contar Dá vontade de dar logo ela, que nada, não fica com isso nada É o seguinte, minha cachorra é da estrada Agora desça daí, pare com isso, Kika, vá, vá, vá Kika, para, Kika, desce Kika, para, Kika, desce Kika, para, Kika, desce Kika, para, Kika Ripa, pá, pá, essa é sucesso, viu? Rodrigo Mazzoni Antônio C10, Gustavo Gravações Tamo juntos, meus parceiros